Salve galera, eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está sendo feito em parceria com a loja Storm Card Games A nossa nova parceira, já chegou com tudo, a nossa nova parceira tem muita coisa de Magic para vocês Decks de Commander, tem Box, tem Buster, tem Shield, tudo o que você precisa para jogar e para proteger os seus decks Então não se esqueça de entrar aqui no link na descrição, tem aqui o primeiro link, é o da Storm Card Games Você usando o cupom Foguete05, você ganha 5% de desconto e para não perder nenhuma novidade lá da Storm Card Games Também pode clicar aqui no link do Instagram deles, tá? No Instagram deles você vai ver aí os torneios que eles estão fazendo, que dá vaga para o nacional Você vai ver como que funciona a Liga Pau, porque eles geram lá na loja deles, tá bom? E aí você vai saber das promoções, tudo o que tiver acontecendo Então siga lá a Storm Card Games, mande um oi para eles, fala que você viu aqui no canal do Foguete E também quer comprar suas cartinhas com desconto? O cupom de 5% de desconto, Foguete05, para você comprar suas cartinhas aqui no site da Storm Card Games E bora aí para a nossa gameplay de hoje E agora sim, estamos aqui contra o meu amigo Antissocial Vamos dar aquele bom jogo, irmão Ele é o Antissocial e eu que estou de Monoblack LD Ah, velho, ah, velho, ah, velho Só preciso de um terreno, né? Só preciso de um terreno para destruir terrenos O famoso Manavine Manavine Quer a dianteira na 1? Ah, não teve jeito, né, Joey? Na 1 não rolou Isso Passa o seu brainstorm aí Fala, meu amigo João Neto Muito obrigado, mano, pelo sub Tamo junto, irmão Passa o seu brainstorm e ache terrenos Eu queria comprar mais uma mana aqui Fazer aqui Ainda vai tomar um de dano, ainda Vamos passar Caraca, meu Meu mal está meio lerdo Ele não está aceitando que eu jogue de LD, não Bom, eu vou destruir mais um E se eu comprasse um Dark Ritle Não seria nada Nada ruim Vamos lá Vou destruir mais um E eu preciso fazer a dianteira, né? Um Dark Ritle aqui seria Não, um Dark Ritle não ia adiantar, né? É, terreninho Caraca, velho E ainda vou matar a fada É essa aqui, né? Que causa um em tudo Tchau 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 Fadinha Esse LD foi bravo, hein? Uhul Ah, não causou um? Ah, aconteceu Não é esse aqui Ah, não É se eu tiver sete cartas no Gravy Não, não é agora É, não Bateu um na gente Tá Eu não posso fazer a dianteira Tomei um Ninja ainda Ah, tomei um Ninja ainda Ok Aí o cara tomando LD e fazendo Ninja Você é louco Vamos de mais um LD Ai, tá divertido Não é por nada não Mas que está divertido Ai, caramba Vai fazer mais terreno? Não é possível Fazer mais terreno? Fez um terreno Tá bom É um terreno, né? Bom, eu não tenho muita escolha A não ser fazer a minha dianteira Ou se eu comprar um LD Eu vou fazer um LD Eu não comprei a remoção Ah, ele vai comprar mais um card Tipo, eu dei três LD Mas isso não significa que a gente ganhou o jogo, tá? Três LD e ele comprou quatro manas A conta não fecha Então eu preciso agora, tipo, de uma removal Descartou um Bolt Então ele está de UR Ganhar aqui uma vida E a gente vai fazer Uma dianteira Vamos buscar mais um terreno Ok A primeira aqui é um terreno, né? Ok Ok Pegar um Swamp A gente já fez o terreno do turn A gente só passa E depois vamos navegar aqui, né? Tá, agora é torcer pro nosso bicho não morrer Eu acho que ele não vai causar cinco na gente O máximo que ele pode fazer é uma fada Eu precisaria agora comprar uma removal Seria bem interessante, tá? Comprar uma remoção pra essa fada Um Snuff Out Um Cast Down Alguma coisa seria importante Bateu? Bateu? Ah, ele vai tentar dar um Bolt no meu bicho Tá bom Vai dar o Bolt Ele vai dar um Bolt, né? Eu vou pelo lado do Scry 2 Como é que que eu compro? Se eu comprar uma removal Tá de suave Deixa eu pensar Eu não tenho dois lugares Só que seria legal ele perder cinco, né? Eu vou aqui Par dois Aí eu procuro Eu procuro a remoção LD e édito Nossa, eu queria as duas Ai, ai Porque aí depois eu já vou fazer Eu consigo fazer Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Quatro Tá, eu vou conseguir fazer aqui Já vou andar, né? Tá, então eu vou colocar aqui topo Topo A gente faz um édito nele Fazer aqui Fazer o outro bicho Eu posso criar um tesouro Gol de Tord de criatura Não Vamos lá, né? Estamos passando Porque eu tenho cinco, seis, sete Se ele fizer uma criatura Eu posso recapitular, por exemplo O LD na azul seria legal também Sim, sim Brainstorm, tá? Faz o seu brainstorm aí Eu acho que provavelmente vai ser a play, viu, Shose? Porque ele não vai fazer criatura agora, eu acho Se ele fizer, eu tenho édito Né? Se ele não fizer criatura, eu dou o LD na azul E aí a gente vai tentar atrapalhar bastante ele Esse brainstorm dele, se não for pra terreno Ele vai ficar bem pra trás Aqui eu vou criar uma criatura, né? 4, 1 Tá? E estamos quase finalizando aqui já, né? Ok Criar uma 4, 1 1, 2, 3 Fazer aqui Vamos bater 1 E depois a minha Vai ainda trigar bem PS Lock, exatamente Ele não achou terreno Ou seja, são mais 2 turnos sem comprar terreno, Shose Vai matar ali? Tudo bem Não tem problema Matou Mas a gente tá bem aqui no jogo Eu vou colocar uma permanente em jogo Provavelmente eu vou pegar o Monarca, né? Se ele aparecer Olha aqui Ou um Gurmagão pra acelerar esse jogo, hein? Nossa Agora fiquei na dúvida O Monarca eu vou comprar mais cartas Mas não me garante nada Agora o Gurmagão Ele não vai matar tão cedo Mas acho que eu vou de Monarca mesmo Eu vou de Monarca Que eu quero mais cartas, né? E ainda sem contar que ele é um 4 barra 6 também É quase o... Ele é um Gurmag com 1 a menos de ataque Mas que me dá draw todo turno aí Nossa, outro pântano E aqui eu acho que já é 1 a 0, né? Agora eu bato 5 por turno Ele comprou aquele segundo draw, né? A partir de agora talvez venha terreno E 1 a 0 pra gente Enquanto estamos recebendo uma raid Do Snap Vault Snap Hi Max Muito obrigado pela raid Venha ver a gente destruir terreninhos Destruir terreninhos Ai ai Deixa eu ver o que eu quero aqui, né? Eu vou querer Crypt Hats Contra possíveis fadas Vamos dizer que o jogo não seja daquilo que a gente imagina, né? Acho que dá pra tirar aqui édito Opa! Opa! Você ligou com esse deck essa semana, né? Eu vi, mano Eu vi É muito bom Sejam todos muito bem-vindos Muito obrigado Aqui contra fadas O édito acho que ele é um pouco ruim Porque eu prefiro os ratos E... É isso Os 3 ratos no lugar dos 3 éditos Eu senti blood por uma mana Acho que talvez dures Não, dures na 1 não Quero dures E um radar aqui Eu tô indo pra uma linha de side Tipo, caso não dê certo o nosso jogo Entendeu? Caso o nosso jogo não dê certo Eu tenho remoções Pra fadas e ninjas E limpeza de board Tá, eu vou equipar essa mão Eu vou equipar essa mão Não é a melhor mão do mundo Mas assim Ele vai ter que arriscar uma mão bem fludada E eu preciso comprar terrenos Depois disso Ok Aquele Dark Rittle Aquele Dark Rittle Ele pôs uma no top e uma no fundo Dark Rittle pra gente Não Pitbog Ok, Pitbog Tá, tem uma Stunter ali Tô sacando Ou vamos tomar um Ninja Qual é a ideia? O Ninja seria bem chato O Ninja seria bem chato agora É, é um Ninja Porque aí ele vai ficar comprando cartas, né? Enquanto eu destruo o terreno Ah, não sei se é legal isso Tá, outro Pitbog Cara, eu vou pra linha do LD, né? Eu dou o LD agora LD depois Vamos destruir aqui Vamos nessa Play aí Tá, eu vou comprar mais uma É ruim? É ruim, mas eu vamos Vai fazer a fada? Não, pré-ordem Pra escolher a compra Essa Play não tá das melhores, tá? Mas assim, também não é a pior do mundo Tudo bem que ele tá comprando umas cartas Isso é chato Só que eu não achei a removal, né? A minha removal é o rato Inicialmente Tá Vou fazer outro Pitbog Um daqui Outro LD Mesmo que eu compre um terreno A não ser que eu comprasse um Dark Ritual agora Se não eu não limpo a mesa Vai bater mais dois Comprar mais um Essa Play de Ninja cedo É a pior Play pra gente, né? Ele vai conseguir achar mais terrenos Mas tirando isso Deixa eu ver se eu pago uma Gero três Eu conseguiria fazer Rato e limpar pra dois Não seria ruim, não Rato limpando pra dois Também seria bacana Monarca Não é a Play que a gente quer Se eu fizer Rato e tomar um Bolt Pode ser bem ruim Vamos, Mol Vamos, Mol Não quer deixar eu gerar minhas manas aqui Ó, não deixa eu clicar no Pitbog Aí, deixou Cara, acho que eu vou destruir mais um terreno Enquanto ele continua comprando cartas, né? Vamos lá Eu não sei Essa Play não tá legal pra gente, tá? Por mais que eu esteja fazendo o meu jogo Ainda não tá legal Vamos pro outro terreno Meu Deus O Fluid nunca foi tão bom Eu preciso muito de um Dark Ritual Agora eu já tô precisando de terrenos Nossa, que Play ruim A gente perdeu esse game já Esse G2 aqui já era Nossa Aqui eu posso conceder Eu vou tomar 3 Eu não tenho resposta pra essa Board Ele fez terrenos todos os turnos A única chance Seria eu comprar Dark Ritual Resolver E fazer Rato limpando a mesa Seria a única chance Isso, né? Pra ganhar um turno ou outro Vamos lá Vamos lá Olha, aqui eu tenho certeza que ele deve ter uma Stunter, né? Aqui é certeza Eu vou tomar um Anulo Eu sou obrigado a comprar Dark Ritual aqui Qualquer outra carta eu perco o jogo Não, um LD não resolve Vou conceder Vamos lá Tu tá jogando com um deck chato Porém, tu achou um deck mais chato ainda A gente não tomou nenhum Anula, mano Ele Fluidou Aqui o Fluid pra ele Esse Ninja na 2 quebrou a gente Eu vou trocar aqui agora de volta Eu vou trocar essa situação que eu fiz aqui, ó Eu vou trocar na onde eu vou voltar com mais Removals Pra Ninja, por exemplo, entendeu? Com mais Removals pros Ninjas Aqui cada um sacrifica uma Não é tão ruim assim Ai, ai Vamos lá Vamos lá Aqui é Pitbog vai LD na 2 Vamos lá Ah, é um LD na 3 É muito ruim, cara Não é uma mão ruim Mas o LD na 3, assim Sem fazer nada Dois turnos É horrível Confia que vem Dark Ritual Ah, mano Eu vou equipar Mas, assim É arriscada essa mão, sabe? Nico Obrigado pelo follow Ele equipou 7, né? Então se ele equipou 7 Contra um deck de LD Ele tá fludado Eu não tenho Removals A minha mão não é das melhores também, sabe? Friendstorm Nossa Dark Ritual Por favor, baralho Por favor, Dark Ritual Monarca, velho Esse Teve deck no Challenge Ontem, né? Teve Teve sim, mano Esse deck tá divertido Só que assim Ele tem que ser igual ao G1 Se ele for igual ao G2 E esse G3 É complicado Por favor, Dark Ritual Por favor, Dark Ritual Nossa Snuff out Tá Vamos Snuff out Aqui Não é a melhor De todos os mundos Mas É um Snuff out, né? A maioria dos streamers Tá usando ele 420 Drago Sim, sim Tá uma galera jogando Ele deixou aquele anulo ali, né? Provavelmente Fiz uma fadinha Fadinha Gostamos Aí eu dou LD Mais Snuff out Me parece Me parece legal E parece bacaninha Tá A pré-ordem Então Já vou fazer aquele Snuff out Que não Cancela, né? Vai fazer muita diferença Mas Tá Ele fez a fase Colocou as duas Pro fundo Sempre aquela coisa, né? Buscar terrenos Sempre buscar terrenos Snuff out No meu turno mesmo Nossa Vou pensar melhor agora Você veio atrasado Em Dark Ritual É Mana Dark Ritual Eu tenho 5 manas 5 manas Eu posso fazer Snuff out Monarca É ruim? Não Ele vai ter terrenos? Vai Ou eu posso fazer simplesmente LD Vai, né? Nuff out primeiro Esse aqui Tá Se eu fizer Uma mana Uma mana Dark Ritual Por exemplo Aí eu vou ter Duas no cemitério E 5 manas Eu gasto 3 Vou ter 2 manas E 3 no cemitério Não dá Fala Arco Verde Muito obrigado Mano Pelo sub Tamo junto Aqui eu tô numa dúvida Muito grande Velho Se eu faço Monarca Ou não Ou se eu vou Para a linha Do LD Acho que eu vou Para a linha Do LD Que dúvida Cruel Cara O que ele fez Com o pré-ordem? Ele colocou as duas No topo Então ele vai Comprar terrenos E dúvida Cara É que não tem Uma linha Mais certa Acho que Monarca Pode ser a linha Mais certa LD Monarca Não dá Para fazer As duas Coisas Melhor Fazer LD Se faz Monarca Ele deixa Aberto Para o Anul Anul Não Ele é anul Anul Encantamento Ou Artefato Pode deixar Sei lá Spell Pierce Não sei Mas ele está buscando Terrenos Ah Outro monarca Não é o ideal Pode ser ele Fazer bicho Mas mano Fazer bicho Olha lá Fazer bicho É ruim também Para a gente Tá Seis Seis Ferry Sear Colocou as duas No topo Terreno Terreno Para a gente Seria legal Terreno É bacana Fazer aqui Bater Bater 1 Como se põe Um resultado Rafa Se você Tipo Agora é G1 G2 E G3 Quem ganhou Cada game Você coloca Tem que clicar No check-in Aí vai aparecer A sua partida E lembrando que o check-in É obrigatório Sempre Vamos dar um Um LD Vai dar um Anula Ok Agora eu precisaria Comprar uma removal No draw do monarca Tipo um outro Snap-out Não Eu vou tomar o monarca Tem que fazer o check-in Toda rodada Tá mano Quem não faz o check-in É dropado E aí fazendo o check-in Aparece o seu oponente Ele Você coloca a marca Quem ganhou G1 G2 E G3 Ou foi tipo G1 G2 Só Essa play Tava muito legal Meu amigo Cobrona Fala meu amigo Monteiro Como você tá mano Eu preciso de uma removal Aquele cast down Deck Cast down Cast down Nossa De play ruim Vou ter 3 manas 4, 5, 6, 7 Velho Eu vou bater com o monarca Ele que bloqueei Tranquilo Amanhã eu tô pensando Em experimentar um T2 Agora que vai ter Liliana Parece estar muito bacana Meu amigo Bloqueou Ele vai continuar sendo monarca A gente vai perder esse game Meu amigo Vou fazer um LD agora Não tá adiantando 1, 2, 3, 4, 5 Monarca Monarca A não ser que eu tome Monarca não Um mana vermelha Scred Aí seria triste Cara Um F6 E vai lá Não sendo ninja Cara Eu tô tranquilo Vamos bater Vamos bater Fazer um carinho aqui De 5 Será que ele vai me dar um monarca? Uma stunner pra block 4, 5 e 1, 6 Vou bloquear com a stunner Bom Tentar fazer um monarca Dá LD nele agora Inútil Resolveu Beleza A gente passa Comprar uma Tá Mesmo que agora ele bata na gente Destroyer Obrigado pelo follow Seja bem vindo ao nosso canal Temos um alvo agora Certeza que foi o draw dele Certeza que foi o draw Bora maninho 2 manas 5, 5 Ok 4 manas 5, 5 Vai bater Justo A gente vai comprar uma removal agora Como funciona essa dianteira Mano Ela funciona estilo Você já viu aquelas dungeons? É na manutenção Sim É na manutenção Mano Sempre Vou fazer aqui um terreno Funciona assim Quando ela entra em jogo Você tipo É como se você virasse um monarca Mas é toda manutenção E outra vez que entra E aí em vez de A sua habilidade boa Ser um draw No final do turno Ela tem Asinhas Onde você vai andando E você vai escolhendo As habilidades Conforme você vai podendo escolher Então ela é bem forte Ela tá bem forte Neste momento Aqui a gente vai bater Com as duas E ver se ele quer trocar O que ele quer fazer A cada edição O pauper fica bem alternado Dá até medo Sim Dá até medo Pra falar a verdade Dá até medo sim A gente continua roubando o monarca Trocou Beleza Ele pode querer dar uma removal Então a primeira coisa Que a gente vai fazer Vai ser destruir a mana vermelha Agora não preciso dar um LD Eu vou fazer a dianteira Porque mesmo que ele roube a dianteira Eu tenho mais um bicho ali Pra acabar tendo Então precisamos O monarca E a dianteira E aqui David É isso Quando você entra Deixa eu pegar um terreno aqui A primeira opção é um terreno Comprei outro monarca Quando você entra numa sala Então você vem aqui Primeiro é um terreno Aí você pode escolher Esse lado Ou esse lado Se você escolher por exemplo Esse lado É da Scribe 2 Você só vai poder vir Pra cá Ou pra cá Entendeu Você vai seguir esse caminho Se você escolher esse lado Aí você vai escolher aqui Ou aqui Entendeu Então toda manutenção Ela triga Entendeu E quando você perde ela Por exemplo Eu tô na 1 Se eu recuperar Eu já vou continuar na 2 Eu não começo de novo Entendeu Aqui a gente só toma 1 Se ele tentar bloquear esse bicho Aí ele perde vida Então sim É muito bom Ok Ele roubou a dianteira E o monarca Vamos sacar nessa brincadeira Ele não tem mana vermelha Fala meu amigo André Muito boa noite Mano Achou a mana vermelha Ali Pré-ordem Pré-ordem 2 no topo Ah Vamos tomar uma removal Vamos fazer um terreno primeiro Vamos bater Vamos ver Ele só tem 1 removal Então ele vai tomar de 1 A gente vai ser monarca Aí dianteira Tá Vamos ver aí Qual vai ser A dele Beleza Ficou justo Pegamos tudo Vamos o monarca Vamos colocar um marcador Na nossa criatura Ele não tem remoção Aparentemente Tá Deixa eu ver O que eu vou querer Eu vou querer colocar 2 marcadores Na minha criatura Então eu vou escolher Ford Vou colocar Dois marcadores Aqui E aí eu não tomo Só se ele tiver Scred Beleza 4, 5, 6 Eu vou tentar Eu vou tentar dar um LD Na vermelha Pós combate Remove Ok E aqui eu só vou passar Não vale dar LD Nas azuis Eu vou comprar do monarca Outro pântano Beleza Estamos passando E aí David Agora eu posso Ou eu vou vir aqui Ou eu vou fazer aqui Entendeu Então agora a gente tem que seguir as salas Conforme aqui Foi escolhendo E é isso Então agora Existem duas habilidades No pauper Estilo monarca Pegou mais uma vermelha A gente vai tentar destruir Sempre essa vermelha E quando acaba Começa de novo Por exemplo Ele vai roubar Não vai? Nós estamos na 2 Certo? Quando ele roubar E eu roubar de volta Eu já começo na 3 Eu não volto sempre na primeira Isso é uma coisa bem bacana também Como diz um amigo meu do 0-2 Essas duas na mesa É a goleira e o atacante? Tipo isso, mano É que o jogo tá essa, né? Vai pra lá e vem pra cá Vai pra lá e vem pra cá Eu não consegui gerar tanto valor Porque ele também gerou valor Ele também vai colocar marcadores No bicho dele, né? E é aquilo Eu vou continuar destruindo a mana vermelha E eu preciso comprar uma removal, né? Essa removal que eu tenho no momento Ela não é a melhor removal Eu posso tomar uma stunter, entendeu? Queria uma mágica em Pra fazer em stun speed Um castdown eu queria Um snuff out Sei lá, alguma coisa nesse tipo Volta a fada As duas no topo Ok Vamos pro nosso turno Tá Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É dar um LD Na vermelha A segunda coisa é bater Vamos bater Vamos ver qual vai ser a brincadeira dele A gente vai ser monarca novamente Então tá Tá uma troca boa, né, gente? Todo mundo tá brincando Tá legal Vamos ver aqui O que nós vamos fazer É... Eu acho que ele perder 5 de vida É bem bacana, né? Se ele perder 5 de vida Hum... É, vamos de trap Tá arriscado? Tá arriscado Ele perde 5 Eu vou fazer uma fonte Pra ganhar uma vidinha E agora é o seguinte Eu vou tentar fazer aqui Uma thorn Pra bloquear o ninja dele Tá Eu poderia fazer aqui Mas eu poderia tomar uma stutter Então... Por enquanto não tá valendo a pena Tá, o Night Whisper A gente passa Que jogo, né, cara? Que jogo estranho Ok Ele tá 7 de vida 7 cartas na mão O Death Toad nessa match É muito bom Então, eu fiz a thorn Justamente pra isso, né? Ele não tem snap Ou algo assim E aí o ninja dele não vai bater Se ele quiser bater Vai ser só com a fada Uma coisa é que eu não comprei Remoções, cara Eu não comprei Removals, né? Eu só comprei Inocente Blood aqui E um Snuff Out Outra fada Ok Ele fez o brainstorm Agora vai jogar Algumas coisas pro fundo Provavelmente Jogou as duas pro fundo Certo Vai bater com a fadinha Vai bater Outro ninja Ó Ele ficou com uma mana só, hein? E essa criatura Se ela é bloqueada Dá 5 de dano Exato Se ele bloquear Ele perde 5 Aqui o bom É que eu vou conseguir Resolver algumas mágicas, né? Um Night Whisper Vou conseguir fazer Algumas plays aqui Pra tentar matar ele Matar essas criaturas Aí eu preciso do Cast Down Preciso de algumas coisas Eu tô morrendo Eu tô morrendo por um Bolt Nossa, na verdade Se eu fizer o Night Whisper Eu morro por um Bolt Se ele comprar mana Tá Então a gente passou Trau do Monarch Mas tá bacana Fala Vini Nery Muito obrigado Pelo sub Meu querido Como tamo? Tamo junto Nossa, Dark Whisper Uma hora dessa Salve, salve Vou comprar uma carta, né? Tá Cara, eu vou fazer uma Loucura Loucura, loucura Eu tomo 2 do Voar Aqui, né? Vamos ver qual é a play dele Caraca, todos os games Menos essa e o outro Agora foram 2-0 Vamos bater assim Você já fez 97 campeonatos De segunda-feira sim Fora os de quarta e sábado Inclusive, galera Dia 26 é o torneio de número 100 Marquem na sua agenda Você que tá assistindo a gente aí Dia 26 de setembro É o torneio de número 100 E dia 27 A gente faz 2 anos de Twitch Temos uma meta aqui embaixo Pra gente Poder desenvolver Essa pegada, hein? 3 de vida Contra 3 de vida Tá, ok Vamos comprar uma carta Uma remoção, deck Pô, mano Me dá uma removal aí 1, 2, 3, 4 Terreno Já fiz terreno Já fiz terreno Fazer aqui Vamos andar mais um tiquinho Vamos escolher uma permanente aqui E pôr em jogo Nossa, não tem nada Nossa, o Castdown tava aqui, cara Nossa, não creio nisso, velho Não achei nada em 10 cartas Você é louco? Acho que se eu fizer um Night Whisper Eu morro pros voar, né? Vou fazer aqui um Cada um sacrificar uma Tá, eu vou sacrificar essa torne Virada Pera aí, aqui Boa, mano Conto com todos vocês, hein? Eu quero 100 jogadores Sem brincadeira Eu queria 100 Cara, eu Vontade de comprar duas E medo de comprar duas Tá ligado? Ai, ai Se ele comprar um Bolt É uma vermelha E um Bolt Eu perco o jogo Então vamos Comprar uma aqui Aquele Castdown Na passada, ó Aquele Castdown Não é LD agora, não Vamos passar Ai, ai Eu perco o jogo Pra um Ninja, né? É uma vermelha Virada, tá Eu preciso ter 7, né, mano? E aqui É só Não Land Se for um não básico A não ser que seja esse Mas eu vou ter volta E as nevadas São básicas, tá? Se fosse assinar com sangue Seria melhor? Hum... Não, né, mano? Ele diria 1 Ah, ele bateu com tudo Ele não O jogo O jogo ficou esquisito Esquisitou aqui, gente Esquisitou Esquisitou Não! 1 de vida! Meu Deus Deve ter comprado o Ninja Não comprou o Ninja Bom de vida Ele não tem um Bolt Tá? Ele não tem um Bolt E a gente tem 2 criaturas Pra bater As 2 criaturas Se ele bloquear Ele perde 5 Gutshot Meu Deus Eu vou morrer no Gutshot Eu vou morrer no Gutshot Ai, mano Não é possível É sério Eu... Eu... Eu não é possível Que eu vou morrer no Gutshot Tá ligado? Não faz nem sentido, mano O cara subir um Gutshot Contra mim Não faz nem sentido Stunter Pode fazer A vontade O cara colocou Gutshot De side Contra Monoblack É loucura Nossa Muita loucura, né, velho? Cara Eu não morri Eu tô feliz Passa um Pitbog Uma hora dessa Ai, ai Ele remandou aqui um GG Sim, é GG Porque ele toma 3 Ou toma 5, né? Então ele pode tomar 1 daqui Só que aqui Se ele bloquear Ele toma 5 É a habilidade dele Você não deixar montanha Me matou Ué, a gente deu LD Em todas as montanhas Né, mano É, galera É isso aí Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar aquele joinha E falows Tchau 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 Tchau